O que é o Jornalista Jorge Sousa? Tem pessoa, juventude passeando, tem criança brincando ali no parque, alguns alunos. E você vê uma praça bonita, uma praça que foi entregue, deixada de herança aí para os munícipes, né? Para quem vem lá da zona rural, os alunos que vem do Corre Estadual, vem para aqui. Os alunos ali da escola Rui Barbosa aqui, né? Aqui é a antiga rodoviária e hoje agora é uma praça linda e bonita. Alguns bancos já quebraram, parece que os bancos foram feitos de farinha, né? Desabaram, né? Tem alguns ali quebrados, não pegaram ainda, não precisa pegar, né? E hoje nessa segunda-feira de céu nublado, vimos aqui essa praça para mostrar simplesmente essas imagens que você vai ver a seguir. Muito bem, você viu nessas imagens aí, tanto de um lado da praça como do lado... De dois lados, do lado da frente e aqui do lado e aqui de frente. Você viu essa pilha imensa de blocos que está aqui. Essa imensa pilha de blocos que a gente tenta saber por que é que continua aqui. Já vai fazer, acredito eu, que três meses que ninguém tem uma providência. Já viemos aqui para essa casa da Câmara que está aqui ao lado, a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores. Já falamos, no meu adversário da cidade, uma semana antes, falamos, inclusive pedindo providência ao prefeito que estava aqui. Ele disse que ia ver, ia tomar providência, mas até agora ninguém tomou providência. Parece que o dono dessa obra aqui ao lado é dono dessa praça, porque uma coisa é você colocar um material aqui e ter prazo para tirar. E outra coisa é você colocar um material aqui e o material fica aí, porque essa praça precisa de movimento. Aqui da parte da ciclovia, as pessoas andam por aqui, como vocês podem ver, vou mostrar nas imagens aqui, vocês possam ver essas imagens. Então as pessoas não podem mais trafegar aqui, trafegar livremente, porque tem essa pilha de bloco aqui. Então precisa tirar essa pilha de bloco daqui, é preciso levar lá para cima. Isso aqui, vou mostrar a construção que vocês possam ver daqui a pouco, vai passar no detalhe. Muito bem, muito bem, está passando no detalhe aí essa construção aí de cima aqui. Eu não quero nem saber quem é o dono, o importante é saber que essa pilha de bloco não pode mais ficar aqui. Está impedindo que as pessoas passem por aqui, que trafeguem por aqui, que as crianças rodem de bicicleta, que os idosos possam fazer seu cupo em matinal e aqui no final da tarde. E olha só, fica bem na esquina aqui da rua. De repente um movimento rápido aqui, as pessoas podem se bater nesse monte de bloco aí, está arriscando as pessoas aí, então é preciso que se tire daqui. E hoje eu vim fazer o apelo aqui ao líder da base do governo, o vereador Raul Joiô, aqui da Câmara de Vereadores de Heliópolis, aqui ao lado, para que ele possa juntamente, chegar juntamente ao prefeito, ou quem sabe até o dono desse monte de bloco aqui, e tomar providência, porque as coisas não podem ficar assim. Eu vou mostrar a vocês essas imagens, eu vou mudar aqui de local e vou voltar na sequência. Muito legal, eu estava falando antes de finalizar aqui a nossa reportagem. Falamos na Câmara de Vereadores, exato, mais de quase 20 dias atrás, pedimos providência e até agora nada. E os blocos continuam aqui, a construção é essa daí, vocês podem ver no detalhe aí, a construção é essa daí, certo? Está passando em cima aí. Então a gente quer saber, esse monte de bloco vai continuar aí? Porque uma coisa é você colocar um material aqui junto à praça e tirar no dia seguinte. Porque uma cidade civilizada, esse dono dessa obra aqui estava sendo multado por estar ocupando espaço público. Aqui é espaço público, então é preciso respeitar. A gente está pedindo para que as pessoas possam andar para pegar por aqui, que as crianças possam brincar de bicicleta, que o vovô e a vovó possam passear rodeando aqui essa praça aqui. E você sabe que é uma praça ampla, é uma praça bonita, é uma praça grande. Aqui a juventude senta, ali tem um parquinho no fundo ali, aqui lá tem uma lanchonete, aqui em frente tem uma escola, as crianças vêm para cá para essa praça, certo? Aqui as crianças sentam para brincar, para discutir, até para namorar, senta aqui a juventude. E está aqui esse monte de bloco aqui, no meio, simplesmente dessa praça aí. Eu quero saber da autoridade do prefeito Zé Mendonça Dantas, vai ficar até quando, prefeito, esse monte de bloco aí? Você, ou você pega o dono da obra, leva lá para cima, ou a gente vai continuar aqui. Hoje é dia 25 de abril de 2022. Enquanto esse bloco não tirar dessa praça, nós vamos voltar aqui. Amanhã, dia 26, se não tomar providência, nós estaremos de volta aqui nessa praça, até que esses blocos sejam tirados daqui, e deixem a praça vivemente para as pessoas caminhar. Com a imagem de Jorge Souza, a reportagem de Tio Jorge, hoje eu estou aqui na Praça Honorinda Pires, para que esse problema, esse monte de blocos aí, seja resolvido. Um abraço e até mais.